Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese. Aqui a gente aborda os assuntos mais relevantes da semana. Agora, com vários auxílios, a gente tem a abertura de mercado todo dia de manhã. Dia de mercado, dia que tem a mercado, então dia útil. Todo dia de manhã, que eu acabo abordando assuntos que não são tão relevantes, que não chegam a entrar aqui, mas que são importantes, então vale a pena assistir. E agora a gente tem também a adição de uma quantidade consideravelmente maior de shorts e reels. Shorts no Instagram, no YouTube, reels no Instagram. Justamente ajudando, são os mesmos, são replicados. Justamente ajudando a poder abordar assuntos que eu consigo abordar num tempo menor, sem deixar a galera esperando por um vídeo e sem ter que esperar até sexta-feira. Essa é a primeira semana, em muito tempo, que eu acho que talvez eu esqueça assunto, porque foi uma semana cheia, carregada de 350 mil coisas. Então, se por algum acaso eu esquecer assunto e não tiver nem shorts, nem reels sobre assuntos, só me chamar no Instagram, ou comentar aqui embaixo mesmo, que eu dou um jeito de fazer um reel, um short, porque, de fato, foi uma semana super corrida. Eu estou até pensando em como é que eu vou fazer para encaixar tudo quanto é link, que eu boto aqui na descrição desse vídeo, para justamente a galera que quiser poder aprofundar, porque tem uma cacetada de podcast, tem uma cacetada de notícias. Então, assim, vou fazer o máximo que eu puder. É possível que fique link faltando das coisas mais óbvias ali e tal, mas, por favor, deem um desconto aí que essa semana, de fato, foi corrida. A gente começa aí com a eleição na Argentina, lá de segunda-feira, eu já nem lembrava mais que era a mesma semana. Para mim tinha sido mês passado essa eleição. A eleição na Argentina, a gente teve o Milley e o Massa indo para o segundo turno. O Massa tentando se desvencilhar da política da qual ele participa, do governo do qual ele participa, do Fernandes. O Fernandes é esse que eu acho que se enfiou embaixo de uma pedra, porque ele não aparece mais para nada. E ainda assim agindo de forma bem populista, como a gente vai ver com o podcast ali, o Carlos Alberto Tendenberg explicando mais a fundo no final aqui desse vídeo. A Patricia Buric, que é justamente o link aqui que eu estou colocando, declarou apoio ao Milley, foi a terceira colocada com uma boa pontuação, com um bom percentual de votos. Então, a gente vai ver justamente para onde é que vai essa direção. Aquilo dali, como falado antes, com relação ao portfólio, isso tem short explicando. Com relação ao portfólio, não vejo muito efeito. A gente tem um portfólio que não de graça é pouquíssimo exposto à Argentina. Então, assim, se sofrer algum efeito, vai sofrer efeito secundário. A gente já tem uma economia na Argentina que já não está nada positiva. Então, assim, eu acho que a capacidade de dano é marginal, dado que o Massa vai ter a continuidade, talvez com delta melhora dessa política que eles têm até agora, que não é positiva, mas já temos aí o resultado, está a contínua piora. E o Milley tem um discurso muito bravata e tal, eu não sei o quê, que a gente vai comentar, inclusive, com o Lula nessa sexta-feira mais tarde. Mas existe uma diferença, e essa diferença vale para ele e vale para o Lula aqui, entre a vontade de fazer e a capacidade política de efetivar. Então, várias das medidas que ele pretende colocar não funcionam. Simplesmente, ah, eu quero, eu faço. Não é assim que funciona governo democrático, certo? Então, uma coisa é falar que vai fazer x, y, outra coisa é conseguir viabilizar. Então, assim, o efeito secundário, mesmo o efeito secundário da economia argentina sobre o portfólio, eu vejo como pequeno. A parte que tem um efeito maior é justamente a parte da Minerva ali, que tem a operação lá dentro. Nesse quesito, a Minerva está vinculada a um ativo que é importante para a economia argentina, está muito fortemente vinculada à exportação, então depende pouco do consumo interno especificamente, como a gente vê nas análises no canal. Mais importante do que isso, o Fernandes, que tinha, de fato, uma política dessas mais protecionistas, tentou controlar preço e blá blá blá, tentou meio que travar a exportação, não conseguiu afetar a Minerva de forma nenhuma negativa. O Massa tende a ser um delta mais positivo justamente por tentar se dissociar daquilo ali, e acaba que você tem a... acaba que ajuda a trazer divisa na exportação. E o Milley é ultraliberal, então acho que no caso do Milley seria ainda mais positivo para a Minerva. Então não vejo qualquer tipo de efeito afetando o portfólio. O BCE, o Banco Central Europeu, parando sequenciar a subida de juros, isso daí para observar. Eles viram aí algumas quedas mais sequenciais na inflação, então a gente tem um caminho de arrefecimento inflacionário, de modo que eles conseguiram parar a subida de juros, podendo agora observar com o aperto monetário no nível que está estável. Então a gente vê a possibilidade da continuidade desse andamento na direção de uma redução da pujança econômica europeia sem ter a implicação de uma recessão forte ou algo do gênero. Alguns países talvez tenham algum nível de recessão técnica, dois trimestres com PIB negativo, algo assim, mas algo que aponta para um arrefecimento saudável da inflação, assim como nos Estados Unidos. No Brasil a gente teve IPCA 15, o do meio do mês aí, em 0,21, que era bem próximo ali, muito, muito casado com o esperado, e esse esperado já vinha, a expectativa já vinha afetada negativamente pelo IBC-BR negativo em 0,77, então já tinha sido surpreendido com um encolhimento da economia maior do que o esperado pela chamada proxy do PIB. E aí mesmo assim você ainda teve um IPCA casado ali, mesmo tendo essa redução do esperado ali da inflação. Então é algo que vem reforçando a continuidade da redução de juros para a latina, causada justamente pelo arrefecimento contínuo da inflação, que é reforçado por aquela questão do IBC-BR que a gente comentou também em short no canal. O PIB dos Estados Unidos veio em 4,9%, não sei, volta a reforçar, a galera que fala de recessão me deixa surpreso que vejam a recessão com esse nível de número. Isso daqui não é algo que mostre um indicativo de vai estourar a inflação lá nos Estados Unidos, eles vão ter que subir juros e blá blá, porque tem milhões de dados envolvidos aí. Esse é um deles, a gente tem arrefecimento no crescimento da massa salarial, que é algo que é positivo para o arrefecimento inflacionário. A gente tem o core inflation, a inflação vinculada ali ao core, o que é mais central para a economia e não tão afetado por fatores exógenos vindo controlado. Então a gente tem uma sequência de fatores aí, algumas partes da economia americana mais fortes, outras mais fracas, daqui muito guiado pelo consumidor, pelo consumo, que ainda é algo que tem aí um respiro final, mas que parece que vai querer arrefecer logo, logo. Então a gente tem uma sequência de medidas que mostram justamente uma capacidade dos Estados Unidos de muito provavelmente manter os juros nos níveis atuais e deixar esse aperto monetário fazer o efeito dado que a gente vê um arrefecimento contínuo da inflação com algum outro repique, em grande parte causado por combustível e por aí vai, mas a gente ainda vê uma continuidade e um andamento para um soft landing, para um pouso suave, para um retorno saudável, talvez até se fala até hoje em dia em no landing, impossibilidade de nem chegar a ter que estacionar e arrefecer. Por isso a gente tem uma continuidade de redução da qualidade da economia e redução, arrefecimento na inflação e você simplesmente ter paulatinamente chegando num ritmo de continuar com velocidade de cruzeiro dali para frente. E por último aqui nesse geral, a gente tem o Lula saindo do repouso e simplesmente pegando aquele baldinho no cantinho do quarto, chutando com tudo. Das falas que ele falou, foram várias falas, para não dizer, para não usar de termo chulo aqui, foram várias falas completamente contraproducentes, equivocadas. A mais relevante aqui para os investimentos foi a da meta fiscal, está dizendo que dificilmente será alcançada, que o mercado, como se fosse para o mercado, que o mercado é ganancioso, que não vai cortar investimento, tudo no mesmo nível de bravata que a gente vê de tempos em tempos acontecendo, ele vai lá e xinga o Campos Neto, e faz bravata, e fala o que vai fazer, fala o que vai acontecer, e depois começa a ter que recuar, ou há outras pessoas recuando para ele. Então eu vejo isso aqui muito mais como uma forma de levantar a base, a base que eu digo é a base eleitoral, empolgar o eleitorado, mostrar que voltou, aquele negócio clássico de populista, que vários, vários, vários personagens do governo brasileiro tem, de culto à personalidade. E aqui eu reforço o que eu falei lá no começo do ano, antes do começo do ano ainda, quando ele foi eleito, um monte de bravata, aí começo do ano, mais um monte de bravata, e toda vez era o desespero do mercado financeiro, e toda vez eu comentava o quê? Existe uma diferença entre a vontade política e a capacidade de viabilizar. Eu não vejo muita capacidade de viabilizar, simplesmente um chute no balde, desandar com a economia, e por aí vai, até porque para ele seria muito negativo, se ele tem qualquer tipo de plano, de voltar a governo, reeleição, construção de base em prefeitura no ano que vem, com o Partido dos Trabalhadores, e por aí vai. Então acho que seria contraproducente, senão acho que tem muita bravata para levantar a base eleitoral e aquilo ali eventualmente arrefece e vem gente apagar fogo. Imagina eu que o Haddad vai fazer de novo o trabalho de abafar, de falar que não é bem assim, de conversar, etc. Então assim, não vejo como provavelmente relevante, é algo para acompanhar sempre, mas zero preocupado no que está escrito aqui, como falado no short do canal. Passando ativos que não estão no portfólio, a Petrobras aprovando a revisão da política de indicação da alta cúpula, gestão da empresa, o que pode abrir espaço para mais ingerência e transformar a operação novamente de uma forma talvez um pouco hiperbólica aqui, mas um cabide de emprego, de ter político sem qualquer vínculo com a operação entrando lá dentro. A gente viu o Prats que surpreendeu, tem uma entrevista no Roda Viva que eu falei que surpreendeu positivamente, era alguém que já vinha do setor, ele tem um cargo político, tem uma carreira política, mas é alguém que já vinha do setor, conhece o que está falando, é diferente de começar a transformar aquilo ali em cargo político, em cargo, em cabide de, 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 um rau eleitoral, puleiro político, tá, seria diferente. Então essa abertura ali, estranha, acho que abre espaço, é o que a gente vem comentando nas análises, a análise do segundo trimestre está no canal e é o que a gente vem comentando constantemente, meu receio aqui com a operação é justamente isso, é que parece estar indo numa direção ali de, 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 tentativa de uso político da operação novamente. Tá, a Oi colocando a client call à venda, tá, o valuation estimado ali é um bi de dólares e isso daí tira da Oi mais um pedaço, isso daqui é a parte da operação de fibra, se não me engano, negócio de banda larga por fibra. Tá, é mais um pedaço core, mais um pedaço cerne da operação que vai pra fora, eu fico curioso pra saber o que a operação vai fazer uma vez que ela acabar de vender tudo quanto é pedaço relevante de telecomunicação que ela tem. Tá, e por último aqui dos ativos que não estão no portfólio, a Miley Metal Level renunciando o follow-on enganchado num dividendo de 5,54 reais por ação, tá, então dividendo relevante, que eu vejo, como comentado na análise do canal, é como completamente nada de problema de governança, nem nada, a operação controladora querendo reduzir a exposição aqui, mais do que natural, vejo como não interessante pra quem estaria talvez interessado em entrar no follow-on, não acho que é uma jogada positiva, tá a operação ali sangrando a operação aqui, mas pra quem tá dentro da operação, você tem ali um sangramento, basicamente é a operação lá fora, e tava batendo ali teto de preço, teto de preço, teto de preço, máximas de preço, uma atrás da outra, a Miley Metal Level, e você tem ali justamente tanto a realização de um pedaço pela operação que tava fora, então claramente mostrando ali que pra eles meio que chegou num topo por esse momento, e é um sangramento de dividendo considerável da operação, tá, não tem interesse no ativo, tem análise mais antiga no canal, se não me engano, tá, mas não vejo ali como interessante para a tentativa de entrada no follow-on no ativo, tá, aqui fechando o dos ativos antes de entrar no podcast, um que eu também quase esqueci que tinha esquecido essa semana, o tempo tava correndo de um jeito bizarro, o Grupo Casas Bahia com um conselho propondo grupamento de 25 para 1, que eu achei um delta exagerado, o tamanho ali, de 25 para 1, de qualquer forma, isso daí pra ser votado na AGE, na Assembleia Geral Estadunária, lá em 16 de novembro, dia 8 de novembro a gente tem um resultado, então até lá tem bastante chão, bastante informação pra entrar, bastante coisa pra acontecer, reforço, grupamento é um, não afeta, bastante comentário aí falando coisa que não faz sentido, não afeta diluição, tá, grupamento, é simplesmente eu pego 20, no caso ali se fosse aprovado 25, eu pego as 25 ações, a cada 25 ações e transformo em uma 9, então assim, você tem a mesma posição, muda o número de ação, mas relativamente você tem a mesma posição que tinha antes, então não afeta diluição nem nada disso, o efeito que tem, como comentado no vídeo que eu comento, a minha tranquilidade com a tese de Grupo Caso Bahia, o efeito que tem é psicológico, é que parece que a evolução de R$1 para R$10 é muito mais fácil do que a evolução do R$10 para R$100, mas se você olhar percentualmente você vai ver que é a mesma coisa e o efeito é basicamente psicológico, tá, então assim, continuo focado na tese de investimento, na operação da empresa, na evolução, na consolidação do crescimento que eles vão fazer, tá, redução de estoque, depuração de loja, depuração de grupo de funcionários, o FIDIC, a entrada do capital do follow on na operação, eu por aí vai, estou focado nisso daí que é a operação, não no grupamento, preço do ativo, por aí vai. Volto a reforçar, preço do ativo não é a mesma coisa que a operação da empresa, a empresa fazer grupamento não faz com que ela venda menos, opere pior, tenha um EBIT, dá mais negativo, não afeta nada disso, não tem menos cliente porque grupou, nem nada disso, então assim, volto a reforçar, não estou preocupado com a situação, claramente é incômodo porque querendo ou não tem aquele efeito psicológico no mercado como inteiro, como um todo, mas eu estou muito mais focado ali justamente no resultado que a gente vai ver entregue no dia 8. Passando aos podcasts, e aí desculpa me estender aqui, mas de fato foi uma semana carregada, eu estou com a impressão de que eu esqueci coisa, a gente tem uma sequência aqui só de vários pontos tocando na guerra de Israel com Hamas, isso daí para quem quiser aprofundar tem mais profundo, menos profundo, um ponto de vista, outro ponto de vista, um fator, outro fator, então tem uma cacetada de podcasts aqui, o The Daily introduzindo aqui, introducing The War Briefing, desde que começou a guerra eles têm feito The War Briefing, que é basicamente um report, um relatório diário da guerra, 18 minutos de podcast, na sequência o Reuters, World News, com comentários todos sobre quem foi sequestrado, e a diplomacia que está sendo feita, bem aprofundada, bem interessante, The Hostages, and the Grassroots, Diplomacy to Freedom, What's Next, What's Next TVD, falando da estratégia de mídia social do Hamas, então Inside Hamas Social Media Strategy, como eu falei, várias áreas abordadas, aí uma sequência de vários do PBS News Hour, com pequenas histórias de 5, 7, 10 minutos, com entrevista, informação de partes relevantes de Israel, partes relevantes da Palestina, refém, a galera que está dentro de Gaza, a galera que está dentro de Israel, 350 mil pontos de vista, eu não vou ler cada um deles, mas é 1, 2, 3, 4, 5, 5 deles, ali embaixo, de tudo quanto é ponto de vista possível, eles vão estar ali, eu vou botar PBS News Hour, eu vou 1, 2, 3, 4, o ACBN, passando aqui para o Brasil, ACBN Política, falando da questão da BIM, que foi identificada usando software de, dicas de passagem de software israelense, meio que para hackear celular, contra adversário político do Bolsonaro, isso ainda está sendo investigado, mas aqui tem um pouco mais de informação, esse daqui pela Malu Gaspar, e na sequência o assunto com a Natuzaneri, também falando um pouco mais sobre isso, de forma um pouquinho mais estruturada, menos furo no noticiário. A gente tem na sequência o Poder Entrevista, com uma entrevista com o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que é uma figura que eu vejo como relevante na política brasileira, presidente do partido, se não me engano, é o partido que tem maior número de participantes ali na Câmara, não lembro se é o maior, o segundo maior, mas é bem relevante, é um partido que cresceu ali junto do Bolsonaro, então é um fator, é claramente um ator político relevante, acho que vale a pena ter a noção do que ele expressa do ponto de vista, de como ele pensa e por aí vai. Carlos Alberto Sadenbeck, falando justamente das medidas que o Massa, o ministro da Economia atual na Argentina, que está concorrendo à presidência, falando das medidas escandalosamente populistas, como ele chama aqui, que foram usadas para tentar angariar essa vitória no primeiro turno, a Bela Megali, falando do Lira, começando a cotar o nome dele, a Bela Megali novamente, falando do Lira, começando a cotar o nome dele para a presidência da República, parece que ele pediu presença em algumas pesquisas, algo para se observar aí, sabe, ele não quer pouco, ele não para, ele está avançando em tudo, voltando aqui para outros podcasts, a gente tem o The Intelligence, da The Economist, falando de como é que está a situação do Navalny, Navalny preso político na Rússia, o opositor com maior força na Rússia, então o nome é The Intelligence, Navalny's Peril Depends, então os problemas do Navalny afundam, a gente tem o The Daily novamente, falando só da quantidade de advogados do Trump que estão virando contra ele nos processos na Georgia, então the lawyers now turning on Trump, a gente tem o The Daily novamente do New York Times com, e aí são três podcasts de pontos de vista diferentes, eu gosto de dar para vocês pontos de vista diferentes para ninguém ficar preso numa coisa só, mas de três podcasts agora de pontos de vista diferentes, todos muito positivos, mas falando de quem é o novo Speaker of the House, o novo presidente da Câmara americana, que é republicano, Michael, Michael, é um nome bem, Mike Johnson, é um nome bem comum, e aí o The Daily com um take, com uma ideia, com uma visão, The House finally has a speaker, o The Big Take da Bloomberg, antes do New York Times, agora Bloomberg com House Republicans finally pick a speaker, Who is Mike Johnson? E a pergunta que não quer calar é essa, todo mundo, parece que o Google Search dele, do nome dele, estourou, porque ninguém sabia quem ele era, e o The Journal do Wall Street Journal, então New York Times, Bloomberg e Wall Street Journal com Mike Hull, the new Speaker of the House, Mike Hull, do tipo assim, Mike quem? Certo? Então, três visões aí diferentes, vinculadas a mais ou menos aí, uma forma de pensar mais próxima do que eu vejo como alinhado, mas três visões diferentes nonetheless, mesmo assim. A Economist, Drum Tower, falando de toda a questão cultural do que significa ser taiwanês, tá justamente nesse momento em que a gente tem aquele, esse standoffish, essa atitude standoffish, essa atitude meio de vai invadir a Taiwan, não vai invadir a Taiwan, a China vai brigar, não vai brigar, então tem toda ali uma discussão cultural bem longa, que eu acho bem interessante, mas volta muito mais nerd em mim do que qualquer outra coisa, tá falando justamente sobre o que significa ser taiwanês, dá um Drum Tower, what does it mean, what does it mean to be Taiwanese, na sequência, The Future of Everything do Wall Street Journal, o futuro de tudo, do Wall Street Journal, falando da tecnologia sendo desenvolvida para enviar energia solar solar do espaço para o planeta através de micro-ondas, é uma evolução que pode eventualmente resultar em tecnologia de geração solar sem a intermitência que a gente vê como um problema, tá interessante, ainda muito inicial, o The Big Take da Bloomberg, falando de caminhões já sendo utilizados autônomos e de para onde está indo, quanto tempo falta, como é que a gente está evoluindo nisso, então 18 wheelers, Big Open Highways and No Driver, falando justamente dessa questão, e por último, finalmente por último, Unexplainable da Vox, tá com o podcast Deorganizing, que é justamente comentando, e aí eu sei que é bizarro e eu sei que eu me passo às vezes, mas comentando o desenvolvimento cultural das orcas, e isso daqui, esse pensamento, todo esse estudo, todo veio desse momento recente que eu acho que vocês estão acompanhando, de elas começarem a brincar e bater em barco e afundaram alguns barcos, apavoraram outras pessoas, e aqui fala justamente de toda a questão cultural e desenvolvimento que tem se estudado com relação às orcas, as diferenças, desenvolvimento de cultura específica, alimentação específica que acaba afetando corporalmente elas e por aí vai, bem, bem, bem interessante. E por hoje, ficamos por aqui, finalmente, finalmente. Se eu esqueci de alguma coisa, botem aqui embaixo, eu coloco em short, coloco em reels, acho que foi tudo que tinha para cobrir durante a semana, mas se eu esqueci de alguma coisa, só dar um toque, precisando de mim, como sempre, estou no arroba, investi com sim, não trago a pessoa amada lá no Instagram, só chamar, não trago a pessoa amada mas sempre ela tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como mero detalhe um grande beijo a todo mundo. Vamos embora, que final de semana tem várias análises aí, vou passar o final de semana inteiro fazendo análise, dropando análise, várias não do portfólio, porque a gente teve só duas do portfólio, uma já está analisada o cabinho, Romy já foi analisada que não é do portfólio e agora a gente tem Neo Energia para analisar do portfólio no final de semana e várias outras não do portfólio. Então vamos fazer o máximo que der aí, eu dependo obviamente deles liberarem teleconferência, algumas eu já consegui gravar, outras não, porque são várias no mesmo horário, mas de qualquer forma a gente deve ter pelo menos aí no final de semana WEG, Vale, Multiplan, CEMIG e os em Minas, pelo menos essas a gente deve ter. Valeu galera, beijão!